Hoje chegamos a homenagem de número 709, desculpem, do Itália Canta, quadro elaborado pelo saudoso doutor Tobias Musaial. O Itália Canta é uma parceria entre a Rádio Difusora, Jornal de Jundiaí Regional e Tírculo Italiano. A pesquisa histórica é feita pelo companheiro Rolando Giarola e hoje vamos homenagear a família Bini. No início da década de 50, a situação na Itália não era das melhores, já que a guerra havia terminado pouco antes. Não havia trabalho para todos e nem comida. Essa situação obrigou muitas pessoas a mudarem de país em busca de melhores condições de vida. O senhor Jean-Pierro Bini, que nos conta essa história, resolveu deixar Pessia, comunidade de Pistóia, embarcar para o Brasil. Deixou a Itália, seus pais, avós e sua esposa Maria Madalena, além da filha Luisiana. Jean-Pierro passou a ser chamado de Piero e aqui começou a viver na residência de Domênico e sua esposa Césara. O senhor Domênico, que é originário da família Bini, já vivia em São Paulo em 1953. Com três meses vivendo no Brasil, Piero estava com saudade da mulher e da filha e mandou que elas viessem também para o Brasil. Depois de juntos, a vida da família Bini começou a mudar. Piero descobriu que em Pedrinhas, próxima à cidade de Assis, existia um grupo de italianos que possuía uma fazenda com tipos variados de produtos. Entre eles havia a presença forte do algodão. Após um ano e meio, surgiu uma oportunidade de emprego na fábrica de tintas Coral. Piero trabalhou ali durante nove anos. Com a experiência adquirida, ele conseguiu depois emprego na Tintas Vanda. Como bom funcionário, ficou por ali nada mais, nada menos que 30 anos até conseguir a sua aposentadoria. Aposentado, movido à vontade de vencer na vida, Piero trabalhou como autônomo durante vários anos até resolver parar de vez. Como já tinha uma filha casada morando em Jundiaí, resolveu vir para cá com a esposa. Passou a morar na Vila Arens e hoje vive no bairro Vila Bela, ao lado da filha e do gênero. Piero viajou várias vezes para a Itália e diz não se arrepender de ter vindo para o Brasil, porque trabalho nunca lhe faltou. Tenho orgulho de ser italiano vivendo no Brasil. Todas as famílias cujas histórias são relembradas aqui no quadro Itália Canta serão homenageadas posteriormente no Círculo Italiano de Jundiaí. Nesta oportunidade, receberão diplomas confeccionados pela Gráfica Rami, também parceira desse projeto. Lembrando que no próximo sábado, dia 31 a 5 da tarde, serão homenageadas as famílias Ciarroque, Dalimoli, Gianazzi, Giammarco, Mainardi, Mastelaro, Ranales, Carton, Estoco e Vendrami. O Sr. Piero está aqui comigo no estúdio. Bom dia, Sr. Piero. Tudo bem? Bom dia. Firme, firme e forte. Firme e forte. Você é italiano da gema, né? Nascido na Itália. Nascido na Itália. E já foi várias vezes? 86 anos atrás. Foi várias vezes, até 5 anos atrás e é todo ano. Todo ano, né? Agora não tenho mais vontade. O Sr. já foi na festa da uva desse ano ou não? Ainda não. O Sr. vai lá, o Sr. vai lembrar bem da Itália, né? Que está uma verdadeira casa italiana, a festa da uva de ninguém. É verdade, é verdade. Foi coisa bonita, né? Eu já fui outro ano, por enquanto não fui. Ah, mas... Acho que ainda me dá tempo de... O que mais dá saudades da Itália? O que mais gostaria de... Saudades da Itália mesmo, a beleza da Itália. A história dela, né? A história, mas... Estou bem também no Brasil, para falar a verdade. É melhor aqui, né? Não sei se é melhor, mas está... Estou a minha filha aqui, meus netos aqui, todos eles estão bem de vida. Todos eles. E a família é por perto, é o que basta, né? É, exatamente. Meus netos estão todos bem. A minha filha, as duas, estão ótimas. Uma é médica, a outra tem uma agência de turismo. Estou muito bem. Enfim, estou... Feliz. Feliz. Essa cidade, Péssia, que é da comunidade de Pistóia, tem muitos habitantes, não é? Cidade de quantos, de quantos habitantes? Tem 20 mil habitantes. 20 mil? 20 mil. E vive do quê? Vive de indústria. Tem muitas indústrias. É forte lá. E tem muita verdura. É, realmente? É. O meu avô, de parte de maio, tinha horta. Que lá tem o contadino, é o que faz o trigo, o milho. E o hortolano é o que faz a verdura. Então, meus avôs eram hortolano. Da verdura. Da verdura. Faziam verdura. Todo tipo de verdura. Fez um habitezinho, um bombeirãozinho, de primeiro quarto. Todo tipo de verdura. Que beleza. Tomate, espinafre, ensalada de vários tipos. Olha. Feijão, tudo. Agora, o contadino é o que faz trigo, milho, o que faz... Pão com salada. Isso. Pão e panetone com salada. Exatamente. Você trabalhou há muitos anos na tinta coral, mas mais na Wanda, né? Na Wanda há 30 anos. A Wanda aqui, tem uma fábrica da Wanda aqui do Pé, não tem? Não, a Wanda tem. Axo tem. Axo. Isso. Porque a Wanda é da Axo. É da Axo, exatamente. Sabia que tinha alguma coisa a ver, né? Tem, tem. Mas não de tinta, porque Axo aqui é produtos químicos. Químicos. Tu fazia o que lá na... Era o gerente de venda. Na Wanda. Gerente de venda. É, gerente de venda. Trabalhei lá há 30 anos, graças a Deus. Sempre. Sem reclamar. Sem reclamar. Aliás, adorava, sempre adorava o meu trabalho. Na Corá trabalhei 10 anos, também gostei. Mas quando me pediram, me ofereceram a Wanda, fui na Wanda. Chamavam o senhor de Piero ou de italiano? Falavam o senhor... Não, não. Me chamavam de Piero. É, Piero... Aliás, me chamavam de Bini. Bini. É o sobrenome, né? Itália mais... Além de... A senhora está em Jundiaí, mas o senhor viveu uma maior parte em São Paulo, né? Até 89, morei em São Paulo. De 89, construímos uma casa aqui. Eu e a minha filha também moram do lado. Eu construímos duas casas. O senhor viu que sorte que o senhor deu naquilo lá. Faltando água aqui, nós temos água montada. É verdade. Tem problema de família Bini em Jundiaí. Tem mais gente, né? Tem mais três. Pelo menos na... 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 Na lista telefônica tem mais três famílias Bini. Você conhece a família? Não, não conheço ninguém. Sabe que é da mesma origem, mas não sabe... Pode ser que seja todo de Toscano, que nem eu. Mas não... Honestamente, não conheço. Não conhece. E a culinária italiana? O que o senhor mais gosta de comer das coisas da Itália? Na minha casa é só culinária italiana. Só. Minha senhora faz... Uma... Pasta chuta... Tortelinha. Três voltas na setemana. Tortelinha uma volta na setemana. Com abobrinha, né? Com abóbora dentro. Com minestrone, duas outras setemana. Sopa gostosa. E depois... Arroz e feijão fazem uma vez ou outra, faz. Porém... Massa sempre. Massa. Massa quase sempre. Você está com oitenta e quantos anos? Oitenta e seis para oitenta e sete. Está forte? Nem parece, né, Gelão? Parece que tem bem menos. É a comida italiana que deixa a gente ir mais forte. Vinho, eu tomo vinho também? Tomo, bom. Gosto muito. Vinho é bom, né? O meu pai era... Bebou mesmo. Bebou, não que ficasse a colhe, mas gostava muito. E eu comecei a gostar... Não ficava muito espionço, não, não? Eu comecei a beber vinho há dez, quinze anos atrás. Quando eu era jovem, eu não bebia. Não bebia nada. Não, não bebia... Nenhuma sangria, nada? Não, não. Muito difícil que bebesse alguma coisa. Cerveja, não tomo nem ódio, porque não gosto. Não gosto de cerveja. Não, é muito amarga para mim e não gosto. Não faz gosto, não? Então, tomou vinho. Tomou um vinho. Muito bem. Para a Itália, o senhor pretende ainda ir mais alguma vez? Eu não. A minha senhora pretende ir esse ano. Esse ano. E eu não pretendo ir mais, porque... Tá cara passando. Tenho modo de morrer pelo caminho. Falar português, é claro. Tenho medo de morrer... Ou no avião, ou... Mas o senhor está firme, toma remédio, não? Só uma pressão, talvez. Remédio, tomou dezesseis por dia. Mamãe. Mas a aparência está ótima, meu senhor. Parabéns, senhor. Dezesseis por dia. Eu tomo contra o diabetes, contra a pressão, contra o... Nem sei. Tem uma turminha braba lá, né? Tem aquela caixinha que põe um monte de ranhadinha. A minha senhora me prepara. Ela acompanha, né? São sete de manhã, dois no almoço, uma às seis horas, uma às oito, mais dois à noite. Ah lá. Torce para o Palmeiras. Torço. 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 Bastante fanático do Palmeiras. Do Palmeiras, né? Esse ano parece que está melhor, né? Pelo menos está contratando. Se vai dar certo, a gente não sabe, né? Chamou gente de monte e chamou, né? Chamou bastante, né? Tem até o Ryder agora para jogar junto com o Valdívia, que é chinelinha, né? São Palmeiras. Desde que cheguei, são Palmeiras. E lá na Itália tem algum time, Torço? Quando eu era jovem, eu era o Inter de Milão. De Milão, é. Mas agora eu vou lhe dizer, mudei de tudo. Só Palmeiras. Só Palmeiras. Só palestra. Na Itália, não me interessa quase nem mais. Nem mais. Me interessa a Itália, mas não o futebol italiano, né? É. É, está fraco o futebol italiano. Muito bom. Então nós teremos aí, essa homenagem começou aqui, na nossa entrevista. Já tirou fotografia, tem uma foto bonita, tem a origem da família aqui. É o senhor que é a patroa aí? Não, é meu pai e minha mãe. Ah, seu pai e sua mãe. É. Tá. O Zusa está filmando aqui para o portal JJ e depois teremos lá a homenagem no Circo de Itariano, cuja data de encontro lá o Jairola vai comunicar ao senhor. Tá bom? Muito obrigado. Parabéns pela presença. Nós agradecemos a sua vinda. e saúde para a família. Obrigado igualmente para o senhor e toda a sua família. E grupo... A todos vocês. Uma boa saúde. E que Deus proteja todo mundo, né? E que Deus conserve, possivelmente, com algum dinheirinho a mais. Esse aí é com o Jairola. Dinheiro é com ele lá. Ele tem bastante. É, ele tem... Está no colchão, ele guarda. Música italiana para homenagear a família Bini aqui na Difusora.